Bora falar agora sobre o São Paulo que pode ganhar um reforço super importante para a reta final do Campeonato Brasileiro. O volante Arisson, que havia sofrido uma fratura no tornozelo no mês de julho em jogo contra o Grêmio e tinha previsto a sua volta apenas para a pré-temporada de 2025, quebrou todos os protocolos, tem recuperação super avançada e pode aparecer na reta final da Série A do Brasileiro. São Paulo, que faz mais nove jogos no Brasileirão, deve contar com o Alisson, pelo menos no banco de reservas, nos últimos quatro jogos. Essa é a nova previsão depois da excelente recuperação do volante, que antes de se machucar era um dos protagonistas do time do São Paulo. Fratura no tornozelo recuperada de maneira muito mais rápida do que se imaginava, agora a expectativa de que ele retome a condição física ou a volta aos treinos deve acontecer em breve. E a partir daí ele precisa primeiro readquirir a condição física para depois se colocar à disposição e vai ficar a cargo do técnico Luiz Ubeldi e a decisão de utilizá-lo ou não ainda nesse ano. Outro que se machucou e exercia função parecida é Pablo Maia. A recuperação do Pablo segue o padrão normal e a expectativa de que ele esteja à disposição lá para o início do próximo ano. Bora falar agora sobre o São Paulo e a tentativa de anulação de um jogo contra o Fluminense no STJD naufragou. Nessa sexta-feira o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou por nove votos a zero a manutenção daquele triunfo do Fluminense por dois a zero contra o São Paulo. Mesmo com todos os indícios de erro de direito, que é quando o árbitro erra a aplicação das regras. Só para explicar o caso, São Paulo e Fluminense se enfrentavam no Maracanã e o primeiro gol do Fluminense, do Caô Elias, nasce de uma jogada em que o Thiago Silva põe a mão na bola. Na oportunidade o árbitro dá sequência ao lance, mas o Thiago entende que houve a marcação da falta e põe a mão na bola. O árbitro não viu esse lance em campo e o jogo correu. Na sequência sai o gol do Fluminense. O árbitro de vídeo chama o árbitro de campo, Paulo César Zarnovelli, para explicar olha, o Thiago Silva colocou a mão na bola. Não, eu não vi, está tudo certo. Enfim, o áudio joga contra a posição dele e também do Fluminense e a favor do São Paulo nessa aplicação do erro de direito. Mas, como já era de se esperar, o STJD e a CBF trabalharam nos bastidores e os nove votos a zero garantiram a manutenção do resultado. O São Paulo emitiu uma nota com os seguintes dizeres, aliás, o que o São Paulo espera após esse julgamento é que realmente se olhe para aquilo que o clube sempre tentou apontar desde o início. Aliás, o que motivou a sua reação e a provocação do STJD. Dois pontos. A crise gravíssima que atinge a arbitragem nacional e compromete a imagem do futebol brasileiro, fecha aspas. Você imaginava algo diferente? Confesso que eu tinha certeza de que o STJD ia votar a favor da CBF mantendo o resultado do jogo. Exato. Ó, Henrique Carmo tem 17 anos, é um moleque bom, é um moleque de 17 anos, é um moleque atacante, é um moleque interessante, assim, de ver jogos. Ele já está no profissional, já é uma realidade, é um jogador que merece, inclusive, oportunidades, já vem merecendo, já vem fazendo bons treinamentos. E é um jogador que tem um contrato que está vencendo no ano que vem, 2025. É um jogador que, no meio do ano que vem, já pode assinar o famoso pré-contrato e sair de graça. Como foi embora o Juan, como vai embora o Wellington e outros tantos aí que a gente já cansou de ver aí no São Paulo. O William Gomes foi diferente o caso, né? O William Gomes renovou o contrato, multa de 600 milhões, aquela coisa toda. E o São Paulo, evidentemente, não quer que aconteça o que aconteceu com outros jogadores e quer fazer o mesmo caminho que fez com o William Gomes. Então, por isso, existe proposta na mesa que já virou contraproposta, que está sendo analisado. Isso já vem acontecendo, pelo menos, desde o começo do ano. São Paulo já teve algumas conversas com representantes, familiares do jogador, com jogador, desde o começo do ano. Então, a diretoria se divide ali, vai conversando e tal. Mas, até agora, não teve sucesso. E isso, claro, causa um calafrio no torcedor, com toda razão. Porque a diretoria já vacilou em algumas vezes que não conseguiu, né? Por N motivos. Então, assim, o São Paulo vai tentar, ainda esse ano, encaminhar essa renovação de contrato. Nos termos que vão ser discutidos. financeiros, tempo de contrato, multa recisória para o clube, para o clube se proteger, cláusulas e tal. Então, assim, tudo isso vai ser discutido. O que fica de alerta para a diretoria do São Paulo é que esse jogador é um jogador interessante. Não é um jogador que você fala, ah, esse jogador, poxa, tem que ver mais. É um jogador que você sabe que vai te entregar alguma coisa. Basta ver quem acompanha o São Paulo na base, quem acompanha os jogos do São Paulo na base, sabe que é um jogador diferente. Assim como a gente sabia do William Gomes. Então, assim, é um jogador que o torcedor de São Paulo tem que fiscalizar. Todo mundo tem que ficar aqui, noticiando. Cadê a renovação do Henrique Cardo? Como fez o meu parceiro, Éder Traskini, que trouxe a informação da contraproposta que está sendo analisada pelo staff, que já foi, né, já virou contraproposta. Enfim, São Paulo, eu sei que o São Paulo quer renovar ainda esse ano. Quer ter o desfecho que teve com o William Gomes ainda esse ano. Vamos aguardar, porque no ano que vem pode ser algo complicado para o São Paulo se entrar em 2025, o ano do fim do contrato, sem essa renovação garantida. Isso é um julgamento, hein, referente ao pedido de impugnação da partida entre São Paulo e Fluminense. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, comemorou a decisão do SCJD. Vamos ouvi-lo. Bom, enfim, um resultado que a gente esperava, né, do ponto de vista técnico. Não havia, tecnicamente, sinceramente, como se acolheu o pedido de São Paulo, já havia falado isso algumas vezes. Uma situação de jogo, na minha opinião, sequer houve um erro, acho que uma falta a favor do Fluminense, onde o atleta do Fluminense para a bola, bate a falta, não houve nenhum prejuízo ao São Paulo no jogo, nenhuma vantagem ao Fluminense no jogo, muito pelo contrário. e do ponto de vista técnico, o árbitro prestou depoimento aqui na comissão disciplinar na semana passada e foi muito claro, dizendo que se houve algum erro, foi erro de comunicação dele, porque ele realmente havia marcado a falta e já tinha virado para frente para acompanhar o lance futuro. Então, enfim, essa decisão é importante para o Fluminense, obviamente, mas é importante para a segurança do campeonato. Como eu disse há pouco com um colega seu, imagine-se a cada rodada, pelos equívocos que acabam acontecendo, e são equívocos humanos da arbitragem do futebol brasileiro, se a cada equívoco da arbitragem ou do VAR, a gente for trazer ao tribunal para impugnar partidas e tentar anular jogos. Então, o resultado, acho que de 9 a 0, é um resultado que deixa muito claro que o pedido era um pedido do ponto de vista técnico que não deveria ser acolhido pelo tribunal. Os auditores foram muito técnicos, jogaram muito bem o processo e a gente fica esperando que isso não aconteça mais até o final do campeonato, enfim, porque realmente causa uma estabilidade, causa estabilidade no produto, no torcedor, enfim, porque, obviamente, que o tribunal está aqui para jogar casos do futebol, esportivos, quando ele realmente tem uma fundamentação fática ou jurídica para se vir aqui e recorrer ao tribunal. Quando é um pedido, na minha opinião, que não deveria ter sido feito, eu dou sempre o exemplo do Fluminense e Vasco, nós perdemos para o Vasco por 2 a 0, no lance que a bola nitidamente bateu na mão do Verrete e o VAR entendeu que não. Eu fui a uma coletiva no dia do próprio jogo, disse que o Vasco havia merecido o resultado, que eu tinha certeza que a bola bateu na mão, mas que eu não ia fazer nenhum pedido de impugnação, até porque eu sabia que não cabia. São erros que acontecem da arbitragem, infelizmente, não só contra o Fluminense ou contra o São Paulo ou contra o Palmeiras, enfim, contra todos. Acho que a gente tem que tentar cada dia mais melhorar a arbitragem e rever o futebol brasileiro. Muito bem, está aí o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, aliviado com a situação, não mudou o resultado, foi 2 a 0 para o Fluminense e o jogo. Lembrando, o Bandeirinha C não há falta para o Fluminense, o juiz não apita essa falta, o Thiago Santos, ou o Thiago Silva, não lembro o dia. O Thiago Silva. O Thiago Silva para a bola com a mão como se fosse a falta, cobra a falta, sai o gol do Fluminense depois de um tempo e tal. E essa era a reclamação do São Paulo, que não foi falta, seria a mão para o São Paulo no lance. Enfim, pelo menos que jogou agora, Arnaldo, o que você achou, hein? Ainda bem que não tem outra partida, né? Acho que eu só concordo com uma coisa do Mário Bittencourt, não ter remarcação de jogos. Aliás, eu sou contra remarcação de jogos frontalmente com qualquer argumento, motivo. Eu sou contra qualquer um. Agora, pessoal, para por aí, né? o Mário Bittencourt posar como arauto da... Pouca gente se lembra, talvez, que ele, como advogado do Fluminense, tratou de entrar com todas as ações possíveis para mexer na tabela de um campeonato lá atrás que acabou rebaixando a portuguesa. Como ele mesmo diz, ele é um especialista em direito esportivo. É um habituê do STJ dele foi no depoimento do juiz, do árbitro. O resultado do julgamento é o seguinte, quando o árbitro, Paulo César Novelli, acho que a gente está perdendo o principal objeto, não é nem o lance especificamente, é o vídeo-áudio do VAR divulgado cinco dias depois, que comprovam que o Zanovelli foi alertado pelo VAR e não quis atender o VAR. Mais do que isso, um áudio guardado às sete chaves. Até agora não apareceu o nome do responsável por guardar esse áudio às sete chaves. Quando sai o julgamento do Zanovelli e ele pega quinze dias a pena mínima para cumprir durante a data FIFA, você já imaginava que isso não ia dar em nada. Eu só ainda quero saber quem escondeu esse áudio aí. Para você ter uma ideia como o São Paulo não tinha a menor perspectiva para esse julgamento, estava lá o Mário Bittencourt, inclusive o Cazares estava vendo o jogo treino no CT lá do time reserva contra o São Bernardo. Então, era mais para marcar uma posição e só foi tomada essa medida depois do áudio escandaloso do VAR que foi ao ar. Como não teve punição ao ARB, não teve punição a quem escondeu o áudio do VAR, não teria remarcação de jogo. Isso não está agora. De novo, mais uma discordância em relação ao Mário Bittencourt. não são erros de lá, colocar erros na vala comum que acontecem em todas as rodadas para qualquer time, contra qualquer time, a favor de qualquer time, não é esse tipo de erro que aconteceu ali. Esse tipo de erro é muito raro acontecer, muito raro, e além de tudo, o ARB não quis seguir a orientação do VAR para uma coisa que ele não viu na partida. Isso ficou claro, isso está lá, isso ninguém vai tirar. O áudio do VAR está aqui, que ele está ali. E gosto quando, sinceramente, o Mário Bittencourt começa a pregar o cumprimento da regra, daquele jeito, para não ter nenhuma alteração, e é bom que isso não fique gravado. Faltam nove rodadas, o Fluminense está em algumas disputas, e é bom que isso fique gravado, que o Fluminense nunca vá à história, nunca mais, na vida, pleitear situações de terceiros, como aconteceu, por exemplo, no caso da Portuguesa, em que ele era o advogado do Fluminense. Não esquece de um mosquito, hein? É, então, por isso está gravado aí, né? E agora está sendo votado, ou julgado, a questão da mudança de data da Copa do Brasil, né, Vessone? Isso, Corinthians barra Vasco, Galo barra Flamengo, cada um de um lado, os dois de cada lado, e tal, mas está rolando ainda, cada um desplanando, cada um falando a sua parte, tal, talvez até o final do programa não saia o resultado, se sair, a gente traz aqui. Eu esperava que esse jogo com o São Paulo e o Fluminense fosse mudar, né? Ou mudava, volta do zero, tal, né? o São Paulo entrou lá com uma forma de... Defender seu clube, é, São Paulo estava na dele. Então, é isso que me espanta, né? A gente tem que rebobinar a fita para dizer que as coisas são feitas de praxe e não que diz o que tem que ser feito. O que diz o que tem que ser feito é que se tem um erro de direito, você anula a partida e acabou. É, então, na verdade, só que é um erro. A legislação diz o prato que você tinha você também perdeu. Então, na lei fria do negócio. Aí você vai entrar numa manipulação clara, a palavra, né? A ocultação da prova principal do pedido. Então, agora, o São Paulo deveria ter feito a parte dele, entrado no dia seguinte. O VAR não está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O VAR é uma ferramenta nova. Então, se o São Paulo convicto ou com alguma convicção de que tinha acontecido um erro de direito, não lhe cabe esperar o VAR. É que talvez o VAR não tinha certeza. É que talvez não houvesse a certeza do... Sim. Que o árbitro realmente não optou, que o árbitro realmente não deu falta, a transmissão não dava essa garantia. Então, como a gente disse aqui, entendeu? Agora, esse papinho, esse discursinho, isso é pra... Da onde vem essa história pra inglês ver, né? Qual é esse ditado? Dita pra inglês ver. Você sabe, Verso? Não. Já ouvi a explicação em algum lugar. Depois eu pego. Tem alguma justificativa. Pra inglês ver? É. Sei de onde vem isso. Muito bem. São Paulo? Só pra encerrar. Ah, a lisura, a segurança jurídica do campeonato. Tá gravado, boa noite, tá gravado. Olha, vocês sabem que no programa de televisão o apresentador ele fica na frente de uma câmera que tem um texto ali. É pra ele ler que é o que tá na minha frente que eu tô espantado. Tô até eu tô surpreso com o que vem por aí. Com o Zubeldia São Paulo estourou o teto proposto por fundo nas últimas três temporadas. Você entendeu? Qual é a história? Se o teto tivesse valendo Se o fundo tivesse valendo, né? É, o São Paulo, não o Zubeldia. Tinha a ver com o Zubeldia. Se o fundo tivesse valendo nas últimas três temporadas o São Paulo teria estourado o teto. Mas é o que eu tô falando. Tá falando com hoje? Não, é o que eu tô falando desde o começo. Por isso que o alerta pra mim. Eu não estou falando você tá ficando assustado. Tô falando aqui a semana inteira. O São Paulo terá um time no início de 2025 mais fraco do que nos últimos anos. Ele não irá investir. É exatamente isso. É isso mesmo que aconteceu. E teve um momento que poderia ter se adequado foi o momento do truco do Rogério Senna e do Municí lá atrás em que aí o São Paulo investiu mais um pouco e mais um pouco e tá estourado sim. Mas isso que foi o limite do fim. Isso que foi o tema da conversa lá do Casares com o Superdião. Não foi. Nada disso. Não, não. Sobre nada disso. Eu imaginei que fosse. Nada de 2025 teto de grana ano que vem. Não. Foi a situação desses nove jogos restantes conversar sobre o que aconteceu até agora e ressaltar a importância do São Paulo estar na Libertadores no ano que vem mesmo que seja na fase pré-Libertadores. Não foi falado até por conta segundo a apuração do Zubel Dias sobre o ano que vem que ainda tem contrato mas não foi falado sobre a mudança do São Paulo pro ano que vem. O Casares não entrou nesse em vez de ir pro Rio de Janeiro ele tava lá no jogo treino dos reservas contra o São Bernardo foi 3 a 0 pro São Paulo Eric Galopo e William Gomes e isso significa que o time não mudou então jogou treino dos reservas por isso mesmo se o William Gomes sair do reserva ele não depende dos caras com menos rodagem vai depois o cara pra rodar calma assustou demais calma assustou bom então teve essa teve essa reunião aí pra vaga no G4 vocês acham que institucionalmente São Paulo clube, direção comissão técnica e torcida ah vocês percebem amparo para o fundo porque o fundo é bom lembrar ele está no mercado ele ainda não foi o dinheiro ainda não entrou então ele foi o São Paulo aprovou dentro das suas bases já que antes era o Casares que tinha empréstimos no nome dele então isso ainda não está rodando porque precisa entrar o dinheiro entrou o dinheiro liquida de juros mais altos 40 milhões do Bradesco mais 240 milhões do fundo são 280 se se livra da dívida mais alta de curto prazo começa a ter um respiro só que não está valendo ainda o São Paulo tem uma autorização como instituição pra buscar isso ok a pergunta que eu faço é comissão técnica sócios conselheiros torcida e mídia também estão preparados para enfrentar um momento como esse por isso que eu estou falando toda vez aqui que uma coisa é a proposta a ideia a necessidade de apertar os cintos sim existe eu acho uma boa adesão a isso não só pela votação do conselho entre a torcida eu acho que entre os principais diretores do São Paulo evidentemente são do mesmo grupo porém quando acabar o ano e você começar porque não é que o fundo não está rolando ainda mesmo ainda em confecção isso significa que não haverá investimento forte no início do ano porque justamente o fundo está se constituindo até o fundo se constituir não haverá ganho de investimento ponto qual que é o futuro imediato do São Paulo para 2025 pé no freio já foi agora é mais ainda é isso que eu estou falando então quando o São Paulo for para 2025 começar o Corinthians a contratar não sei quem não sei com o dinheiro o Botafogo começar a contratar não sei quem o Palmeiras não sei quem e o Flamengo não sei quem isso vai ser colocado de fato à prova né porque se já existe alguma insatisfação entre alguns São Paulinos pelo fato do time ter sido eliminado pelo Botafogo nos pênaltis na Libertadores pelo fato do time não ter mais opções mais opções um punch para jogar contra o Botafogo essa vai ser a realidade em 2025 e será esse o lado das organizadas sobre isso as organizadas já se falaram alguma coisa tem eu acho que eles são um vídeo do Baby esses dias falando do Zuberdi e tal é mas foi antes da eleição o Baby ainda está o presidente da independência ainda está meio zonzo porque ele não foi eleito também vereador tem pactos não é só o Marcos Brás que não foi mas sim a organizada tem se colocado ela entende isso como aí está o discurso é daqui a um tempo nós estaremos brigando com os principais como é a ideia a ideia geral existe uma aprovação em relação a isso no momento sim e acho que quem menos está nessa história até agora é a comissão técnica por isso que eu imaginei que o Casares fosse olha nossa situação Zuberdi você tem que encontrar até o final do ano que vem era uma quando você chegou será outra daqui pra frente piorou é inteiros financeiros piorou você está nessa com a gente não teve isso não teve isso ainda não teve isso agora vamos que o São Paulo termine em quinto sexto vai lá pra pé Libertadores isso não notícia urgente de última hora São Paulo deve perder joia da base se não chegar a acordo por renovação de contrato Bayern de Munique está de olho no atleta e pode tirar ele de graça do São Paulo e mais reunião com Zubeldi acela o futuro do treinador fala comigo meu chegado tudo de boa com você meu mano chego aqui em primeiríssima mão trazendo uma notícia quentinha para você torcedor do São Paulo se assim como eu você é apaixonado pelo tricolor e gosta sempre de ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo corre logo aqui abaixo do vídeo inscreva-se no canal para não perder nada o São Paulo pode perder a joia da base Henrique do Carmo de graça caso não consiga chegar a uma renovação de contrato com o atleta o jogador é querido por diversos clubes da Europa o São Paulo acenou com uma proposta e o staff do atleta apresentou uma contra-proposta que pode fazer o São Paulo sair do negócio Henrique do Carmo está nos planos de Zubeldi para ser o jogador que mais vai receber chances no Paulistão ano que vem o Beldi quer dar rodagem para ele no momento certo para fazer o garoto ganhar experiência o São Paulo tem Henrique do Carmo e William Gomes como as maiores promessas nesse momento comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre o O o o o o o o Obrigado.